Oi gente, eu sou a Juliana, personal organizer, e hoje eu estou aqui na Lepop escolhendo todos os itens para a organização da casa da Isis e do Leandro e da agência de publicidade. Vem comigo que a gente está cheio de opções. E agora o nosso próximo passo é pegar tudo isso e colocar em prática. A dica de hoje é a cozinha. É um local com muitos armários e ninguém nem sabe tudo o que tem. A gente vai organizar tudo isso e deixar tudo bem mais acessível. A organização da dispensa é fundamental, pois ela evita compras em excesso. Nesse caso, optamos por colocar todos os alimentos abertos em potinhos fechados. Ficou muito estético e muito legal. Nessa parte de baixo do armário, deixamos para as coisas do gato. Ração, brinquedos, remédios. E para areia, eu escolhi lá na Lepop essa caixa transparente. Assim facilita para a gente ver quando ela está acabando. No caso das gavetas, optamos por setorizar os itens por tamanho. Utilizando esses organizadores muito legais que escolhemos lá na Lepoc. Uma dica legal é utilizar esse revisteiro da Dello como porta-tábuas dentro do armário. Além delas ficarem na vertical, facilita o manuseio e a visualização. Economizando tempo na hora de cozinhar. Aqui na cozinha, o resultado ficou excelente. Existiam muitas coisas, muitos armários e uma bagunça. Depois da organização, sobrou até muito espaço.